A gente vai falar agora de um catador de reciclagem e um pescador que foram baleados, um infelizmente não resistiu aos ferimentos. Jean está com ele aí, graças a Deus, ele está dentro de casa já. Mais de 60 anos para passar por isso. A polícia tem a versão dela, porém, quem passou, quem sentiu e quem está ferido, eu acredito que está falando a verdade, não é isso, Jean? Exatamente, Murilo. Muito boa tarde para você. Nós continuamos acompanhando o caso de seu Alberto Bispo, de 62 anos. Ele foi baleado no bairro da Mata Escura durante uma operação da Polícia Militar, de acordo com moradores que estão aqui na região, inclusive fizeram a manifestação agora há pouco. E aí eu vou conversar com o seu Alberto. Por quê? A Polícia Militar disse que foi uma guerra de facções e quando chegou ao local já havia duas vítimas feridas. Seu Alberto, o senhor está aqui, foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, o senhor está bem? A polícia disse que foi uma troca de tiros entre traficantes. Foi isso, senhor Alberto? Boa tarde. Não teve troca de tiros entre traficantes nenhum. Não, os traficantes de lá que moram no São Pinácio, por aí, que eles gostam da guerra, nem aqui eles vêm. Então conta pra gente... Ele vai lá no Pinga, lá ele vai lá, a guerra lá no Pinga, lá. Mas daqui eles nem vêm, ninguém vem aqui, só ele mesmo que entra aqui. Então conta pra gente, o senhor estava aqui na sua casa fazendo uma comida e saiu para comprar tempero. Foi nesse momento que o senhor foi atingido aqui na Pé. Conta pra gente os detalhes de ontem à noite, por volta das 8 horas. Pô, esses horários mesmo. Porque eu saí, mas quando eu saí, porque eu fui saindo ali, eu nem vi zoada dos tiros, eu só vi eu baleado. Né? Aí eu vi aquela formigagemzinha, uma formigagem. Aí eu corri, aí quando eu olhei assim, parei em um lugar, olhei. Aí me segurei em um currimão que tinha ali, o senhor me ensinou eu ia cair. Aí fui me descendo devagarzinho, 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 até quando eu me encostei em um lugar que tinha um pé de planta, uma palmeira. Aí cheguei ali e me sentei, o sangue derramando. Aí eu que tinha perdido meus documentos, caiu tudo os documentos. Eu não vi, nem vi documentos caírem. Aí a coroa pegou o documento. O senhor foi socorrido? Eu fui sem documento. Ele me perguntou ainda, cadê os seus documentos? Eu digo, tá em casa. Ele me perguntou ainda. O senhor foi socorrido pela Polícia Militar, assim como o seu vizinho, conhecido como Da Faca, José Mário. Também foi socorrido, José Mário, foi junto com o senhor. O senhor viu José Mário, o senhor foi socorrido pela PM, a PM deixou vocês dois no Roberto Santos. O senhor foi socorrido lá no Roberto Santos. Aí a gente ficou por lá, ele ficou, botou eu em uma sala e o rapaz em outra sala. O senhor conhece José Mário, conhecido como Da Faca, como ele aqui na região? É assim, ele é assim do meu corpo, assim, é coroa quase já, toma um goró, a abelha é bebê, não mexe com ninguém, sai de manhã, chega de noite, de tardinha por aí, brincalhão. Às vezes ele já tomou uma charopada hoje, que a gente chama o goró de charope. Aí ele não, peraí que eu peguei uma panola, tem vez que eu compro aquela bombinha vinha. Aí eu deixo aí, aí fica aqui assistindo, aí ele passa, eu digo que tem um aqui, ele vai e toma. Aí eu brincando, digo assim, bota uma pra eu não morrer sozinho de cachaça, ainda digo assim, ele vai embora. Ele foi ferido aonde, o José Mário? Ele foi ferido na... Baleado no corpo, mas ele ficava vivo. Se ele ficava vivo, socorrer, se ele ficava vivo. Ele botou a mão, aqui assim, cinco assim, se rendeu, e aí se abaixou assim, se deixou. Aí o polícia deu outro tiro e pegou de raspão, na cabeça dele. Mas não tinha paquistão nenhuma, trocando nada, que aqui não vem ninguém pra trocar negócio de tiro com ninguém, aqui não vem, nunca veio, desde onde eu moro aqui. Eu moro há 52 anos, eu vou fazer 53, tá viu? Oi, Murilo, estou aqui à sua disposição, seu Alberto. Pois não, Murilo. Seu Alberto tem 62 anos, a gente tá vendo aqui um pescador e o outro reciclador. Ele disse que um saía de casa de manhã, só voltava no final de tarde, ou seja, ambos trabalhadores, ambos correria, né? Doma o goró dele, independente de quem não. Agora, assim, ele faz o que da vida? Ele ganha a vida de que forma? Porque a gente precisa ajudá-lo. Ele está impossibilitado de trabalhar. Ele com essa perna aí, ele não vai poder fazer o corre do dia a dia, mesmo com a idade avançada, ainda assim, trabalhador, e não era pra estar passando por isso. É, Murilo, a outra vítima, ele trabalha como ambulante, ele vende facas, então ele é conhecido como da faca. Seu Alberto é pescador, inclusive vai para a feira de São Joaquim, diz que gosta de pegar Lula, Lula para vender. Seu Alberto, o senhor está aí impossibilitado, não dá para trabalhar. Quem quiser ajudar o senhor, quem quiser fortalecer, o que o senhor precisa nesse momento, porque um trabalhador um dia perdido é dinheiro, né, seu Alberto? É perdido, sim. O que agora é o que? Diz que o... O que saiu que eu ganhei é o meu nome. Do que? O... Benefício? O senhor está aqui, sem trabalhar, e outro detalhe, quem quiser ajudar, aciona aí nossa produção, 999860003, e aí eu vou perguntar para o senhor outro detalhe. O senhor esteve lá no Roberto Santos, passou por uma cirurgia, o que foi que o médico falou para o senhor? O médico falou para mim que eu nasci de novo. Foi, você nasceu de novo, viu, rapaz? É assim que o senhor se sente com uma nova data de aniversário? Quer dizer que ele achou assim, que eu nasci de novo, como eu era um qualquer, né? Eu estava ali, quando eu estava levando à justiça, que os policiais me pegou, para me prender, ele achava que eu era assim, qualquer um, não sabe? Achava que eu era qualquer um, mas depois quando veio na averiguação, legal, que coisa, também não me incomodou, ninguém lá mais me incomodou. Ainda teve um para me botar na máquina, eu sem poder mexer a perna. Ainda pegou a minha perna assim, eu digo, não, a perna está me doendo, mas a enfermeira estava assim, de corda, assim, ainda. E eu já levei aí, que eu estou sentindo. Tá aí, Murilo, essa é a história de seu Alberto, baleado aqui no bairro da Matos Puro, e a gente continua acompanhando esse caso, afinal, também vai para a corredidoria da Polícia Militar, Murilo? É isso aí, Jean. Avisa aí a seu Alberto, para ele entender, seu Alberto, que de repente o médico falou isso, porque como se trata de ferimento na perna, a gente tem uma veia mais importante, que é a femoral, e se tivesse atingido a veia femoral, aí sim, seria bastante, né, complicada a situação, de repente o senhor nem estaria aí, então vamos pensar dessa forma, mas quem estava lá é ele, quem entendeu o que o médico disse, foi ele. Um abraço aí, vamos fortalecer, a gente vai divulgar uma chave fixe, para que ele possa ter um alento aí, infelizmente ele não está podendo trabalhar pegando a lula dele, lá na região da Cidade Baixa, ali na Feira de São Joaquim. Eles afirmam que foi uma ação desastrosa da Polícia Militar, a Polícia tem outra versão, você vai conversar com outra pessoa que de repente presenciou tudo. Boa tarde, Jean. Oi, Murilo, muito boa tarde novamente, boa tarde a todos que estão acompanhando o Cidade Heratua. Eu continuo no bairro da Mata Escura para falar acerca de uma operação da Polícia Militar, que de acordo com moradores, acabou em tragédia. Dois homens baleados, seu Alberto, que nós conversamos agora há pouco, e o outro, Jusimário Ferreira, ele que infelizmente acabou não resistindo. Ao meu lado, a esposa dele, de Jusimário, Dona Marilene Ferreira. Dona Marilene, obrigado, Marlene, perdão. Dona Marlene, a senhora recebeu a gente, estávamos falando aqui do Jusimário, que inclusive era vendedor ambulante, está aqui uma das facas que ele vendia, inclusive ele era conhecido como da faca. A senhora era a esposa dele? Sim. E a senhora recebeu notícia agora do Hospital Roberto Santos de que ele não resistiu após essa ação da PM. Como é que está o coração da senhora? Boa tarde. Está muito doloroso, né? Eu sou uma pessoa doente, eu tenho pressão alta, tenho açúcar alto, faço tratamento e Deus que está me segurando aqui. Porque eu estou aqui conversando com vocês, mas ontem mesmo passei mal, os vizinhos aí na frente me ajudaram à noite, quando eu soube a notícia. E pela segunda vez, ninguém me contou a televisão ligada, eu ouvi logo o vizinho, eu disse meu marido morreu, não foi não, não foi não, ele morreu, ele morreu, morreu. Aí deu todo o detalhe explicado, tudo certinho, ele morreu, ele foi, ele morreu. Porque a minha filha está esperando para ir duas horas para ir lá. A senhora perdeu seu grande companheiro de 15 anos ou mais, não é? A senhora não tem filhos com ele. A foto dele está passando ali na televisão. Trabalhador, quem era hoje o senhor? Ele era uma pessoa que eu gostava muito de fazer a correria dele, de trabalhar honestamente, não fazia coisa errada, viu? Ele não fazia... Esses anos todos que eu tenho com ele, nunca peguei, nunca soube nada disso dele. A gente veio morar aqui, nessa rua aqui do Matiscura, todos conhecem ele. Muito amigo de todo mundo aqui. Todo mundo aqui gostava dele, que até eu dissesse assim, tanta amizade que você tem, você pra que isso? Ele disse, ah, você nem sabe, eu sou tão querida, eu trato todo mundo bem, de novo a velho. E eu ficava sem entender. O que ele tinha muito era isso. Gostava muito de tratar as pessoas bem, se dedicava, se alguém precisasse dele, ele estava prontamente, humildemente, mesmo sem ter nada, ele se via, ele fazia. Nós estávamos, estamos acompanhando aqui desde as 11 da manhã, essa situação. E eles não vão suprir nada. E nós, de acordo com os vizinhos aqui, a polícia militar já teria chegado a atirar. Por meio de nota, a polícia militar disse que houve um confronto entre facções, e quando chegou no local a guarnição, encontrou as vítimas já atingidas, e aí deu socorro. A senhora me contou que estava na igreja, e a versão dos vizinhos é aquela, a polícia militar chegou atirando. Foi. Já chegou atirando. E quando passou hoje aí, ele, as balas no muro, que afetou o muro, sangue, tudo. Ele tinha encostado numa casa para tomar uma dose de cachaça. Pode dizer melhor. Ele deixou a caixa aqui e subiu. A senhora não teve nem força de ir lá no Roberto Santos, né? Até agora, pedi, bradei, chorei. Minhas filhas não quis, por causa do meu estado de saúde, para não passar mal. E até hoje eu estou cobrando. Ela não deixou, eu e meu marido, mesmo entubada ainda, eu podia até fazer alguma oração por ele, não deixaram. Eu vou cobrar o tempo todo, porque ela não deixou. E o que a senhora espera a partir de agora? Eu estou vendo aqui, inclusive, a casa está com muitos vizinhos na porta. O que a senhora espera a partir de agora? Seu Alberto está lá, está bem, dentro da medida do possível. O que a senhora espera a partir de agora? Eu espero justiça. E espero também que olhe por nós todos que moram aqui nessa rua, para que venha acalmar essas atitudes deles quando eles entraram. Não tenho nada contra eles, mas ele se estudou para trabalhar, para poder, como é que diz, olhar ao povo, defender o povo. Então eles têm que dividir, o que é certo e o que é errado. Não é chegando, porque aqui é uma rua estreita, muitos moradores, todo mundo aqui é direito. Tá aí, Morilo. Eu digo o que é. Esse é o desabafo de uma senhora, de uma mãe, de uma esposa, e que a gente continua acompanhando esse caso aqui na Mata Escura, Morilo. Pois é, gente. Papai do Senhor, posso confortar o coração dela aí, dos outros familiares de da faca, como era carinhosamente conhecido aí na região da Mata Escura. Está aqui a nossa homenagem, trabalhador, correria. Olha, o que eu quero falar, o que eu tenho a falar é o seguinte. Tem a versão da polícia e tem a versão daqueles que estão, são as vítimas. Seu Alberto, que conversou com a gente, baleado, esta senhora que vai enterrar o seu companheiro. Existe um departamento de polícia técnica, o DPT, para fazer a prova. Você está entendendo? Para atingir seu Alberto, um projétil. Então, assim, através do projétil, a gente consegue identificar se saiu da arma de um policial, se saiu da arma de um traficante, porque a polícia disse que estava tendo guerra entre traficantes antes. Seu Alberto, que foi baleado, graças a Deus, está em casa. Infelizmente, da faca morreu. Ele afirma, ele afirma que o disparo saiu da arma de um policial, que não estava tendo guerra entre facções. Então, departamento de polícia técnica, para trabalhar aí e, através do projétil, chegar na arma de onde o disparo foi efetuado.